Histórias do Povo Brasileiro A História de Jaime Vou contar para o senhor. Foi sofrido. Eu trabalhava para usineiro. O que eu ganhava do dia não dava nem para comer à noite. E como eu fui ficando mais velho, a doença foi chegando. Eu falei, agora eu estou no mato sem cachorro. Surgiu aqui esse assentamento. Aí juntei os trapos e a família e caí para cá. Nós morávamos num barraquinho de prático coberto de teia. Eu não tinha a não ser uma enxada ou enxadão. Comecei a plantar umas coisinhas e coisa e tal. Aí as coisas já foram evoluindo para melhoras. Eu peguei um financiamento, o Pronafiá. Comprei uma regaçãozinha. E aí eu já comecei com a hortinha. Comprei esse gotejamento, comprei aqueles espessores. Moia, que é uma beleza. Comecei a tocar serviço. Plantava arroz, plantei feijão, vim, já tinha o tratorzinho. Aí depois que nós começamos a produzir mais que rendeu, aí foi onde nós fizemos a casa. Hoje, graças a Deus, para nós é diferente. Tanto para mim, como para minha família. Foi cada vez mais evoluindo e em situação melhor. Nós viu até de comer carne. Hoje a gente pode comprar um sapato, antigamente ele não podia. Uma roupa, um eletrodoméstico para dentro de casa. Então é onde ajudou muito e vai ajudar mais ainda. A história da família do Sr. Jaime está sendo reescrita. Hoje, por meio da cooperativa, a sua produção é entregue para o PAA e PNAE. E já é comercializada em uma grande rede de supermercados. Produzir sozinho é ruim porque o senhor não acha para quem entrega. E tendo a cooperativa já é uma garantia a mais. O Bolsa Família possibilitou uma realidade diferente para os netos do Sr. Jaime. Naquele tempo da minha época, quem sabia ler igual, ele sabe. Ele podia ser professor. O que eu não dei para o meu pai de um diploma, eu quero que eles me dão. As políticas públicas implementadas estão abrindo as portas para as famílias do campo e ajudando a construir um futuro diferente. Minha vontade é só ir crescendo. Vejo meu pai como um herói, um homem vencedor. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti